Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA, ultimamente mágico no canal, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e a redores. Amigos, segunda divisão, vamos continuar a segunda tentativa na Liga Inglesa. Pessoal que esteve mais desatento nos últimos vídeos no canal, o que aconteceu? O Silvio se esteve em live e estive a jogar Ultimate Team em um, dois jogos, não estou em erro. Ou até foi só um, não sei, Silvio, já não me lembro. Mas não interessa, amigos. Temos quatro vitórias, uma derrota, de segunda divisão, vamos ver um bom caminho para subir à primeira. Faltam cinco jogos, ainda faltam uns pontinhos também para subirmos, mas vamos tentar lutar pelo título da segunda, que acho que ainda não consegui. E é um dos títulos que me faltam, claro, exceto quando o da primeira também me falta certamente. Amigos, temos aqui a equipa, está mais ou menos, está tudo noventa e tais, noventa e piques, noventa e piques, noventa e piques, mais ou menos. Está bonzinho para jogar. Foi esta a equipa que o Silvio usou no último jogo, que vocês viram, no último episódio do Ultimate Team, também. Ainda não fiz, não tenho novidades, porque também, se vocês repararam nos coins, no menu anterior, o Silvio não tem coins para fazer upgrades, mas depois, no futuro, brevemente, vamos então fazer essas updates, principalmente, médio, ponta de lança, médio ofensivo e guarda-redes, que vocês mais falam, e talvez no central, não sei. Mas por aí vai passar jogadores de maior qualidade, mas só depois do Silvio conseguir ter coins, e para isso vou ter que fazer jogos, ainda vai demorar algum tempo. Muitos de vocês também pedem drafts, então, não tenho para jogadores, também não tenho para drafts, amigos. Draft tem 15 mil coins, vamos deixar uma pausa nos drafts agora. O Silvio tem andado a jogar um bocadinho mais de FIFA, tem andado a jogar também para o Clubs, então, faz com que o Silvio melhore também aqui a sua jogabilidade, visto que também está de férias, então tem mais tempo, tal como os outros balhotes têm andado a fazer, a viciar mais e mais e mais. Latência está a vermelho e a laranja, o Silvio, mesmo que ele não saísse, iria sair ele. Vamos lá tentar aqui arrancar. Amigos, eu senti grande diferença, o Willian e Sanchez, de facto, vieram trazer muita qualidade. A Aspilicueta não se lutar tanto, mas também acrescenta algo. Este make-up, amigos, é muito forte e, de facto, para substituir qualquer um destes jogadores, vai ter que ser mesmo jogadores de qualidade, jogadores que custam várias coins. Ora, vamos lutar aqui, vamos jogar aqui contra o Filipe, Filipe 6. Vamos dar aqui o equipamento do Real Madrid e o símbolo do Benfica, provavelmente um português. Até aconteceu várias vezes o Silvio jogar contra, não sei se são subscritores, mas, por menos, que conhecem o Silvio, porque vêm depois nos comentários e dizem que foi contra eles que eu joguei. Aqui uma equipa francesa, de várias ligas, não, só da liga inglesa, e não é só jogadores franceses também, se está ali mais jogadores que os outros, é nacionalidades. Entretanto, vocês não têm aqui os pontos, é uma falha grave, vocês vão ver para um vitórdio que vocês se esqueçam, mas, às vezes, não me esqueçam, mas, às vezes, não me esqueçam, mas, às vezes, não me esqueçam. Não me esqueçam, mas, às vezes, não me esqueçam. Bem, vamos lá para o jogo, nem mesmo, que é isso que nós viemos aqui tratar hoje. Começar bem a semana, vamos embora. Amigos, ontem se viu o vídeo de WWE, eu não sei o domingo, saiu segunda-feira, porque houve um erro, e se lhe explicou na live do domingo, o porquê de não ter saído do WWE no domingo, e a NBA também expliquei. Mas, está explicado e já saiu, WWE se viu ontem, na segunda-feira, e, normalmente, nunca lança vídeos às segundas. Ok, vamos lá tentar defender como deve ser, se eles dão um bom princípio, se calhar, para começar, não? Aqui está o Walker. Está fora de jogo, Sr. Árbitro. Lloris. Agarrado, mesmo assim, sem perigo. Vai embora, tentar por aí no homenzito, que consiga segurar a bola. O Sánchez não é muito alto, né? Ok, no torre, é bem jogado, Sánchez. Bem jogado sem querer. Ah, sério, meu, só fora de jogo, este jogo, está bonito. E agora, está fora de lado. O Wadcher. Você acha que o Alanis poderia ser uma contesta entre dois e dois gols e dois gols? Ah, nós temos dois aqui, não é? E você vai ter seus parceiros na direita, da mesma linha, mas os dois gols do primeiro. O primeiro gol, o Chamberlain. Lindo. Agora, mete aqui o Lloris. Isso. O Lukaku, o Lukaku, amigos, vocês têm pedido muito outro avançado, mas de facto o Lukaku até tem se portado bastante bem. Aqueles mais atentos sabem disso. Ui, já deve-me ser falado em novo. Este também fez DP com o que é bom, hein, amigos? Bem, Conchene. Ele está a criar bastante perigo, amigos. Vocês não podem dar tanto espaço aqui assim bem a jogar. E agora, o Lukaku, o Lukaku, o Koutinho, o Koutinho, se eu não fosse o Distribuado, não sei, não. Bom, vamos, 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 vamos. Bom, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ação de Mable. Botinho. Romalu Lukaku. Agora para o Ramires. Ação de Mable. Para parar o equipamento no centro. O que é que foi, saudável, Victor? Ele voltou ao refeiro para enviar o defender, deixou a jogada. Foi bom trabalho pelo oficial, mas ele é bem tentado de enviar a jogada agora. Ele sempre vai pegar um azul para isso, não é? É um bom giro contra o Willian. Ele perdeu o gol. Continua. Mais rápido, mais rápido. Ele defende bem. Vai ser um jogo muito complicado. Está aqui um jogo bastante equilibrado. Qualquer uma das equipas pode chegar ao golo. Eia, meu! Levanta-te com o género. Pô, assim deu-me cacetada, meu. E deu-me cacetada, e vai marcar a falta ao contrário. Fogo. Este árbitro tem uma alegria. Ericsson. Bem, Ericsson, bem jogado. Por causa agora foi. Ah, Chamberlain, deixem-me lá jogar, Chamberlain. E apanha a bola outra vez o Payet, meu. Este bem é um dos jogadores que vocês querem que o Silvio se traga para a equipa, Payet. O Yaya Toure. Olha, olha, olha. Está bonito. Para o jogo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Está complicado, amigos. Vamos ver o que é que sai daqui. Isto é a primeira parte muito equilibrada, mas é um jogo bom. Um jogo bom de se ver. Mas não há muitas oportunidades de gol. As equipas anularem-se bem. Agora, William. Ah, quase, 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 quase. Fecha. 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 É isso. Não, não, não. Não vai marcar, vai. Não, não, não. Não chutes. Não chutes. Não chutes. Oh meu Deus. Olha, olha para isto. Máxima força do Otamendi, amigos. Estão a gozar comigo? É mesmo para eu levar gol, não? Estou com sorte. Estou, estou, está bonito. Um bom desafio entre os dois. É um bom desafio, não é? Vai esperar por eles outra vez, vai. Agora, William. Ai, meu Deus. Bem fechado. Oh Clay Chamberlain. Bem jogado. Defende bem também, né? Também joga, nosso adversário. Vamos ver o equíter. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estão perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Estou perto. Lindo, William. O que é que a bola não segura para o meu? Jesus Christ. Aqui é a chance de atacar. O que é que a bola não segura para o meu? Que jogo é este. Que jogo, amigos. Bora, 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 Alexis. Sacana do Mangala. Muito bem, Walker. Adormeceu ou o quê? Olha para isto. Não detectam a bola. Nicolas Otamendi. Amigos, está um jogo dos jogos mais equilibrados que eu já apanhei. Vou ter só impressão minha, mas... Zero remates à baliza e diz muito. Um bocadinho mais de posse de bola para mim. Mas este jogo está mesmo muito equilibrado. Vamos ver o que é que isto dá na segunda parte. Eu não sei como é que isto vai acabar. Pode acabar muito bem, como pode acabar muito mal, seja o que for, amigos. Um bom jogo está a ser. Lindo, Lukaku. Lindo, Lukaku. Então, já passei. Oh, meu Deus, meu. Lindo, Lukaku. Lindo, Lukaku. Eriksson. A bola no midfield. Bem ouvido pelo jogador naquela parte do palco. Vai. Andaram a Madelpoix. Como é que está ligado aí? Não sei, né? Não sei, né? Sim, exatamente. Você tem que dar a vantagem ao time em posse. Ele fez isso. Lindo, né? Ele também punha o abençoado. F***. Deixe passar, meu. Não deixei passar uma bola, meu. F***. É, e eu não estou para um tapa ali, meu. F***. F***. Poutinho. Vai, Silvio. Vai, Silvio. Ui. Aaaaah. Ah, fogo. Pouca sorte, meu. Que pouca sorte. Deixe, cananças. Ai, Jesus. Que corte do Ramirez, amigos. Não sei se o Padre se ia defender ou não. Mais um amarelo. Só amarelos para mim. Ah, não é isso. Isto do Lukaku é muito bom, porque ele segura muito bem. Aqui é o William. Lindo. Ora, William. Acelera-me isso, malhote. P***. Isso é um bicho. Manga lá, também. Acordado. Ah, sério, meu. Mas passa para os deles, meu. Que f***. Tem ali dois jogadores meus. Porquê que passa para os deles? Olha para isto. F***-se. Tem ali dois jogadores dos meus. Porquê que isto é automatizado? De maneira que eu passo para o outro, meu. F***-se. É um passo tão simples de fazer, amigos. Coloquei um X. Tenho só um botão no comando para fazer esse passo, meu. Não tenho mais botões, meu. Estes casos devem ter mais botões que eu, de certeza. Não merecia. Vamos levar a gola assim, meu. F***-se. 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 Anda, Walker. Olha que acertada que ele me dá no Lukaku. Não é penalti isto? Quer dizer, o guarda-redes pode fazer tudo, então. Quer dizer... Não sei. Vale tudo. Na bola. Falta. F***-se. Começa a roubalheira do carasso. Começa a roubalheira. É, tu cartão amarelo na peida, mas é. Ai, meu Deus. Senhoras e senhores. Olha para isto. Ai, Jesus. Na altura em que eu estou melhor no jogo, marca gol. F***-se. Um contra-ataque. Nunca sei porque é que a minha equipe passa a sempre subida dos outros. Nunca está subida. Vem à cama. Corta. Não há falta. Sim, é bom. Lukaku. F***-se. Outra vez falta, meu. Alexis Sanchez. Pumba. Se vira milho. Pô, sério. Amires. Olha para isto. Olha para este burrado da cueca. Olha para este burrado da cueca, meu. F***-se. Que merda, meu. Muita cueca. Ausa, meu Deus, meu. Há sempre uma bola. Há sempre uma bola. Baba. Não vai à bola. Foda-se, e ganha o ressalto E ganha mais um, e ganha mais um Olha a frente, meu, foda-se Passa para o pé Passa para o pé, meu É a puta Caranças, meu Foda-se, teste quando isto não quer Quando não faz o comando, meu É tão fácil, meu Foda-se, e vai outra vez E vai outra vez É tão lichado Muito impressionante O suporte para esta equipe A equipe pode ser tão impressionante Sim, eles estão fazendo O suporte é muito bom É só fazer carrinhos, corta sempre o pé da bola Omba, mais uma acertada do que a Náxer O suporte é muito bom Ai, senhores Anda lá, senhor árbitro Foda-se tanto tempo, meu Duas vezes, meu Avisa, diz que não vai, pois já vai Ai, senhores, meu Olha para isto Olha para isto Passa-se todos borrados e entram sempre Mais um Vai para a rua Vai lá E a bola fica no pé 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 E que mais uma ressalta da puta, meu Que nojo de jogo que às vezes isto é, meu Que me dá um nojo, meu Foda-se, como é que é possível, meu Corta, chita contra mim E a bola vai ficar para ele, meu Fogo Incrível, meu Quando o jogo não quer, não quer, meu Que bosta, meu Olha para isto Estou a bola contra a perna dele E a bola fica no pé, meu Para ele estar perfeitinho Que nojo, meu Que isto dá, meu É um facto que ele joga bem, amigos Mas esteve a sorte todo do jogo Também parou a ganhar Há um passo da minha equipa para os meus, meu Ó Os passos deles é tudo perfeito Claro, assim, é bem fácil Assim, é mel Assim Assim qualquer um joga, né É simples Ó Aqui, meu Tem que tirar a bola quantas vezes, ó Repara A bola ainda separava para ele Ah Vou pegar na mata Pita logo o jogo Ao ar do caralho Vai esperar que eu chegue ao make-up para pitares Palhaçinho Um palhaçinho, ó Bola para os pés dele Sempre à queima Sempre, sempre, sempre a cortar bolas assim É carrinho À queima À correr É tudo automático Corta tudo É espetáculo É fácil, é fácil É barato de dar milhões Também tenho jogos assim E como tudo corre bem E dou três, quatro, cinco Se eu preciso E parece que eu sou muito melhor que o adversário Não, não é Nem ele foi hoje muito melhor superior a mim Nem eu às vezes sou tão superior como parece É o jogo em si Mas que é assim Se eles acham que é assim Tem que ser Muita gente vai jogando, né Ou se os gostam Adora Pelos momentos positivos Que são mais que os negativos Graças a Deus, né Eu não gosto de invocar os pés das coisas Mas que é mesmo assim E de facto Por isso é que me faz continuar a jogar este jogo Mas a mentalidade A cena que Faz muita confusão à cabeça O FIFA ser assim Sei que a vocês A maior parte de vocês E àqueles que jogam Sabem disso também Àqueles que não percebem para ter vindo E depois vêm e dizer isto e aquilo É que infelizmente A Sousa não pode dizer nada Porque tudo o que eu digo para eles Eles não sabem Não sabem o que é que o Sousa se sente Não sabem o que é que o Sousa se passa Porque não jogam Não sabem Não percebem É tipo um jogo Mas é completamente manipulado Porque isto é um É um programa de computador Amigos, ok? Um jogo, qualquer jogo É um programa de computador Que é manipulado É alterado conforme eles querem Tintim por tintim Agora, se há pessoal Que não tem capacidade de fazer isso Eu já tenho batalhado E falo nisto sempre que perco E sempre que jogo mal Eu sei disso Eu sei disso Mas é nestes momentos Que são os mais apropriados Para falar disto Não é quando ganho E quando tudo corre bem Mas eu várias vezes tenho dito também Quando ganho Que isto não é bem assim Como vocês estão a ver Que isto também Há influência do computador Para o meu lado Não é o Silvio Que é o melhor jogador do mundo De vez em quando E depois passa a ser o pior Não, amigos O próprio sistema também altera Se o Silvio joga mais ou menos Agora, há muita gente Joga melhor que eu Mas também É preciso ter a sorte Às vezes Do sistema Sei lá O que é que vocês querem chamar Ok, amigos? Mais um vídeo É bom Estamos na luta 4 vitórias 2 rotas Nada está perdido Aliás, estamos numa posição muito boa Para conseguir subir outra vez À primeira E não só por subir à primeira Também por as coins Que podemos ganhar com isso Que é 20 mil Claro que o campeonato era ideal Que é 26 mil Mas pronto 20 mil já vai dar pelo menos Para fazer Se calhar um draft Ou até contratar um ou outro jogador Para a liga Para a equipa da liga inglesa Ok, amigos? Deixem nos comentários O que vocês acham Se querem uma coisa Se querem outra O Silvio vai tentar fazer Uns jogos em off Ou mesmo em lives Que faço durante a semana Para chegar A ver o que é que faz O que é que acontece Se conseguimos ou não Chegar à primeira visão Mais uma vez Ok, amigos? Fiquem desse lado Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Deixem um likezão Até a próxima E fui!